Massa de bolinho de chuva de cenoura, olha a textura dela, como que fica, vou fritar aí e já volto para mostrar para vocês. Vou estar fritando aqui para vocês verem como que fica, já fritei alguns, mas aí eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu levantar o fogo aqui que está, abaixei o fogo, bolinho de chuva de cenoura, olha que a massa fica vermelhinha, da cenoura. Fica bem douradinho, aí já está bom. Aí já vou estar tirando, que já está bom. Eu tenho um escorredor aqui, mas se vocês não tiver, pode colocar direto no prato com o guardanapo, mas eu vou colocando aqui. Deixa eu abaixar aqui o fogo, aproxima aqui, Diana. Olha como que fica, olha que lindo. Daqui a pouco eu volto com vocês e mostro como ficou, que eu vou jogar ainda açúcar com canela. Aí está aí os bolinhos de chuva, aí eu joguei canela, açúcar e chocolate, misturei e polvilhei em cima. Eu vou abrir um para vocês verem aqui. Olha só como que fica, olha que lindo. Se vocês gostou, curte e compartilha. Tchau. 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 Tchau.